Eu era pequeno, nem me lembro Só lembro que à noite, ao pé da cama Juntava as mãozinhas e rezava praçado Mas rezava como alguém que ama Nas avemarias que eu rezava Eu sempre engolia umas palavras E muito cansado acabava dormindo Mas dormia como quem amava Eu sempre engoliai Eu sempre engoliai Obrigado.